Vem que está chegando Natal Estrelas no céu, a cintilar Flores no lar, vamos celebrar Vem que está chegando Natal Vem que está chegando Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando Natal Vem que está chegando Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Estrelas no céu, a cintilar Flores no lar, vamos celebrar Vem que está chegando Natal Vem que está chegando Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus o Salvador Oh, oh, oh Bate o sino pequenino, o sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Vaz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Vaz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Vamos lá, criançada, muita alegria neste Natal Oh, oh, oh! Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia-noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Vaz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Vaz na terra, pede o sino pequenino Vaz na terra, pede o sino pequenino Vem feitar, vem feitar, bolas, bonequinhos Pinheirinho, pinheirinho, te damos verdinhos Pra enfrentar, pra enfrentar, com os bonequinhos Uma bola aqui, outra é com lar Luzinhas que brilham, que lindo que está Olha o Pai Natal Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride now on horse open's way Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride now on horse open's way Lalalalalala Ronde o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Alçoar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride now on horse open's way Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride now on horse open's way Oh, what fun it is to ride now on horse open's way Noite feliz, noite feliz Oh, what fun it is to ride now on horse open's way Oh, what fun it is to ride now on horse open's way Oh, what fun it is to ride now on horse open's way Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Este mar Vem cantar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz, noite feliz Ó Jesus, Deus da luz Quão afável é teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar E a nós todos salvar Cai, cai balão, cai, cai balão Aqui na minha mão Cai, cai balão, cai, cai balão Aqui na minha mão Cai, cai balão, cai, cai balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai, cai balão, cai, cai balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Capelinhas de melão Capelinhas de melão É de São João É de cramo, é de rosa, de manjericão Sobe, 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 sobe O balão tá subindo E a noite tão boa São João São João Acenda a fogueira do meu coração São João São João São João Acenda a fogueira do meu coração São João 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 Assis São João A CIDADE NO BRASIL Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Noite feliz, noite feliz Oh, Senhor, Deus do amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós No Natal pela manhã Ouve-se o chino tocar E há uma grande alegria No ar É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós E seja um bom Natal Para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Vão aos saltos pela casa Vão aos saltos pela casa Escaços ou em chinelas Procurar as suas brindas Tão belas É todos um bom Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Depois a dança é de roda As crianças As crianças Dão as mãos As crianças Dão as mãos Se isto fosse verdade Para todos os meninos É era bom É todos um bom Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal A noite está a chegar Há estrelas no ar Tocam os sinos lá fora É hora de deitar A árvore está pronta Cheia de luzes a brilhar O sapatinho pendurado Pai Natal Pode entrar É Natal É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal Vou em salta sem parar É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal É Natal Vou em salta sem parar Tem Natal bem Deixo a escada correr Um saco cheio de prenda É Natal É Natal É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal Pula em Natal Pula em Natal Pula em salta sem parar É Natal É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal Pula em salta sem parar É Natal 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 Pula em salta sem parar É Natal 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 Amém. 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 Os reis, são os reis, são os reis, vêm em Abelém para o visitar. É Natal, Deus devido nascer, vê-se ao longe uma estrela a brilhar. São os reis, são os reis, são os reis, vêm em Abelém para o visitar. É Natal, Deus devido nascer, vê-se ao longe uma estrela a brilhar. São os reis, são os reis, são os reis, vêm em Abelém para o visitar. É Natal, Deus devido nascer, vê-se ao longe uma estrela a brilhar. São os reis, são os reis, são os reis, vêm em Abelém para o visitar. Coitados dos corações, que por diversas razões têm que estar separados. E a noite de Natal, não vão passar afinal, com seus filhinhos amados. Uns porque vão trabalhar, ou como eu vão cantar, outros que estão divididos. Casais que já não se dão, têm que dizer que não, ao ouvir este pedido. Passa comigo Natal, meu filho não pode ser, por favor fica comigo. O filho tens que entender, eu sei que pensas em mim, mas a vida quis assim, não vou poder estar contigo. Passa comigo Natal, meu filho tens que aceitar, só esta noite e mais tarde. Se eu pudesse ficar, seria a prenda maior, passarmos juntos amor, a noite da consulada. Pobre do pai que não está, nem nesta noite de paz, com quem goste mais que tudo. E os filhos que têm em paz, nas cadeias e hospitais, e que não podem estar juntos. Não deve haver, não deve haver maior dor, nem um desgosto pior, que é nesta quadra de esperança. A ver famílias assim, sem poder dizer que sim, ao pedido das crianças. Passa comigo Natal, meu filho não pode ser, por favor fica comigo. O filho tens que entender, eu sei que pensas em mim, mas a vida quis assim, não vou poder estar contigo. Passa comigo Natal, meu filho tens que aceitar, só esta noite e mais tarde. Se eu pudesse ficar, seria a prenda maior, passarmos juntos amor, a noite da consulada. Passa comigo Natal, meu filho não pode ser, por favor fica comigo. O filho tens que entender, eu sei que pensas em mim, mas a vida quis assim, não vou poder estar contigo. Passa comigo Natal, meu filho tens que entender, só esta noite e mais tarde. Se eu pudesse ficar, seria a prenda maior, passarmos juntos amor, a noite da consulada. Passa comigo Natal, meu filho não pode ser, por favor fica comigo. Lua de mel 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 Estás sem condição, a quem te procura, manda um pesquisa, luz e cor, o olhar. Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos, dá-me a tua mão e vamos cantar. É Natal, é Natal, sempre que alguém quiser, é Natal, é Natal, num momento qualquer. Oh, nei de hoje, o que espera por ti, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal. Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal, se pudermos segurar, temos o chão e traço. Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal, se pudermos segurar, temos o chão e traço. Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal, se pudermos segurar, temos o chão e traço. Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal, se pudermos segurar, temos o chão e traço. Eu não sigo para julgar, mas permito os pute-vos, mas também experimentar, vou morrer em mortes nações. Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal, se pudermos segurar, temos o chão e traço. Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal, se pudermos segurar, temos o chão e traço. Pim-pom, pim-pim-pom, pim-pom, somos bolas de cristal, se pudermos segurar, temos o chão e traço. Pim-pom, pim-pim-pom, somos bolas de cristal, se pudermos segurar, temos o chão e traço. Pim-pom, 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 pim-pom. Tu és como um farol, que me guia em todos os momentos. És o sol, o céu e o mar, és encanto em cada olhar. És o dúdio e uma canção, és o verde da seara. Sobre a tela vão pintar o menino e o seu olhar. Pim-pom, 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 pim-pom. Pim-pom, 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 pim-pom. Pim-pom, 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 pim-pom. Pim-pom, 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 pim-pom. Pim-pom, pim-pom, pim-pom. Pim-pom, 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 pim-pom. Pim-pom, pim-pom, pim-pom. A CIDADE NO BRASIL 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 Somos as vidas, vidas multicores Sobre os picaios somos os amores Mas que tristeza em cima da mesa Põem boladas no chão Mas que tristeza em cima da mesa Põem boladas no chão Temos um picaios como um beca-leiro Anos pendurado, cano ao chão Pôs de outra padeira, mas que cada feira Põem boladas no chão Temos um picaios como um beca-leiro Põe boladas no chão Põe boladas no chão Põe boladas no chão Entrelaçadas a serpentear Como fazê-lo sem ter um pinheiro Temos de ficar no chão? Não! Como fazê-lo sem ter um pinheiro Temos de ficar no chão? Não! Temos um pinheiro como um beca-leiro Põe boladas no chão 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 Temos um picaios como um beca-leiro Põe boladas no chão 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 AudioJungle 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 AudioJungle